Eu tô, mas super interessante. Eu queria primeiro pedir pra você resumir um pouquinho a história pra pessoa que clicou no vídeo e ficou curiosa com o Magnífico 70, mas ainda não assistiu a primeira temporada e quer assistir pra começar a segunda. Tá, a gente parte de uma primeira temporada, o recorte de um momento no Brasil político e a ditadura militar nos anos 70 e geograficamente localiza isso em duas ruas de São Paulo, chamava Boca do Lixo, que é onde se concentravam as produtoras de cinema em São Paulo. Nesse universo surge a Magnífica Cinematográfica. A Magnífica Cinematográfica é uma produtora de filmes que de repente ela se vê na mão de quatro pessoas que inusitadamente apareceram naquele universo. Um ex-caminhoneiro, uma menina que praticava golpes pra levantar dinheiro na vida, uma dona de casa e filha de uma família militar e um censor da Polícia Federal Brasileira. Então, cada vez que a gente tenta transformar a realidade, trazer a realidade mais favorável pra gente, pra Magnífica, pra cada um dos personagens, a gente vai se afundando cada vez mais. Então, quem tá vendo as quem vai assistir a segunda temporada, vai assistir a segunda temporada com os personagens absolutamente carregados de conflitos pessoais, de fantasmas, de culpas, e na tentativa de resolver isso tudo, vai se afundando cada vez mais. Queria também entender um pouco o processo de pesquisa de vocês, pra vocês se localizarem nesse tempo e conseguirem atuar no melhor quadro possível. A gente teve todo um trabalho de pesquisa, de muita conversa, de conversar com as pessoas que fizeram. E uma outra coisa que, infortunadamente, eu ainda lembro dessa época, porque eu tenho idade pra ter vivido isso, né? Eu vivi uma época que a gente não podia, literalmente, fazer nada, porque era proibido e ninguém sabia o porquê. Então, é uma época que é, ao mesmo tempo, recente e, ao mesmo tempo, desconhecida ainda. E é bom a gente levar que essa época existisse, a gente não cometeu os mesmos erros. A gente vai pra esse lugar com a cabeça de hoje, tempo passado já, por essas coisas, né? Então, de alguma forma, a gente aprende com isso aí, a gente reaprende. E é claro que o objetivo primordial é ter esse contraste entre um regime compressor e a tentativa desse grupo de artistas de achar espaços aí, né? Pra mim, foi muito importante assistir as atrizes da época, né? Então, eu assisti alguns filmes e me inspirei muito nelas. E eu acho que uma das coisas que me emocionou de ver o trabalho delas é que elas eram literalmente o corpo e a alma daqueles filmes. Elas tinham uma força muito grande, né? Eles entregavam muito. Isso é muito bonito de ver. A minha pesquisa foi pela arte, pelas artes plásticas, pela música, cinema, quer dizer, como cada suporte foi contando e conta a história, né? Que é bonito. Você pode contar a história por vários suportes, né? E isso é bonito. E o cinema. Então, a gente tá costurando a série pelo cinema. A nossa via de expressão é o cinema. Então, a gente dá uma metalinguagem, ter uma equipe de cinema misturada com televisão que tá falando sobre cinema. Os episódios são... Eles vêm, assim, como uma montagem de um filme e, ao mesmo tempo, usando essa arte como uma fresta, como um espaço que se encontra pra expressão, pra poder se dizer ali coisas num momento de muita repressão em que, quando você é reprimido, você vai encontrar maneiras criativas de conseguir se comunicar. Como vocês estão vendo essa repercussão lá fora? Tem grandes jornais ao redor do mundo que estão dando, magnífica. Como é que vocês estão vendo isso? É incrível, né? A gente sabia que tá passando em toda a América Latina. E eu tava na Inglaterra também, quando eu fiquei sabendo que tava passando. Eu não sabia que tava passando lá. Descobri lá. E aí, me reconheceram no Facebook de um amigo. E aí, me chamaram pra fazer uma entrevista. E foi super legal. Então, ah, é muito legal. É muito legal. Você pode ter a melhor história, o melhor elenco, muito dinheiro e aquilo não se comunicar. Ah, então, essa fórmula, essa matéria viva, ela não tem fórmula. Então, quando a coisa acontece e ela vem bem, porra, fica... Obrigado. Quando isso vai lá pro Reino Unido, ou pros Estados Unidos, se você vê que tem um eco, ou seja, tem uma resposta a isso, é porque, de alguma forma, a gente tá tendo uma comunicação, tá estabelecendo com eles uma comunicação humana. E essa comunicação, eu acho que é a que todo artista anseia ter, de alguma forma, né? Ou seja, o trabalho, ele tem a sua universalidade, fala de coisas que dizem respeito a todo mundo, né? A gente não tem uma tradição de indústria de produzir séries, né? A gente tem um cinema que já tá consolidado, a gente tem uma produção grande de novelas. Queria saber se vocês acham que as séries são um novo caminho pra produção cultural brasileira, como é que isso se relaciona com o cenário brasileiro atual? Acho que a gente tá formando profissionais, acho que essa... Acho que esse intercâmbio de profissionais de cinema e de televisão tá sendo muito rico, gerando mais empregos, né? E tudo isso é favorável. E acho que a HBO veio com o Mandrake, eu participei disso, foi lindo de começar ali a enxergar esse híbrido, essa junção de duas equipes de mundos diferentes também. Então eu acho que viva esse trânsito, entendeu? E que esse trânsito gere conteúdo e trabalho pra gente. E aprendizado, que é nesse fazer, no empírico, que a coisa de fato se dá. Muito obrigado, gente. Obrigada a você. Obrigada a você. Pô, super interessante, hein?